Agora eu vou para a pergunta 4 do querido, eu conheço, sei quem é, Igor Castilho. Fala aí, Igor. Olha aí, contextualização é o tema da pergunta do Igor. Usar contextualização por flashes é suficiente? Ou é bom usar por flashes mais história? A banca gosta de contextualização por flashes? Vamos lá, Igor. Primeiro, o que é contextualização por flashes? Acho que tem a galera que deve estar perdida aí. O que é contextualizar por flashes? Faz o seguinte, pensa num tema. Violência contra a mulher na sociedade brasileira. Persistência, violência contra a mulher na sociedade brasileira. Tá. Pensa em 3 imagens, 3 coisas que para você, se pudesse, se você pudesse escolher 3 fotos que ilustram essa temática, essa discussão, o seu ponto de vista, quais seriam? Quais seriam? Ah, Bernardo, eu falo de, por exemplo, situações da atualidade, né? Estupros coletivos, maridos espancando esposas, assédio moral no trabalho. 3 coisas, vou escrever, 3 coisas sobre esse tema. Eu começo assim, o meu texto. Ai, Bernardo, mas deixa desse jeito assim? É, assim mesmo. Ó. Estupro coletivo, ponto. Maridos agredindo Esposas, ponto. Assédio No trabalho, ponto. Essas são 3 imagens Essas são 3 imagens Que Nos últimos tempos E por aí vai, tá? Não vou botar tudo, não. Essas são 3 imagens Que nos últimos tempos Têm tomado conta das mídias E da internet Resultado de uma cultura Que ainda não venceu A violência contra a mulher Ponto Em um contexto de criação de leis Como a do feminicídio e a Maria da Penha É preciso perceber É preciso analisar Por que Depois de tanta luta Esse mal ainda Insiste em existir No Brasil Ponto Tá aí uma introdução Isso são flechas, Bernardo? Sim Quando a gente pega e utiliza Estupro coletivo Maridos espancando esposas Assédio no trabalho A gente tá usando Os famosos Flechas Não tem uma ideia de Flecha Estupro coletivo Maridos agredindo esposas Assédio no trabalho São 3 flechas Sobre o meu tema Faz sentido? Bernardo Isso se sustenta sozinho? Sim Você viu que eu fiz Uma introdução tranquila sobre isso Alguma coisa? Tá tudo bem? Ah tá Você viu que eu fiz Uma introdução tranquila sobre isso Tranquila Coloquei os 3 flechas Eu vou ter essas São 3 imagens Que nos últimos tempos Têm tomado conta da mídia E das redes sociais Em um contexto De criação de leis Como a do feminicídio E a da Maria da Penha Vale Analisar Por que Já me esqueci O que eu falei, né? Vale analisar Por que Diante de uma sociedade Que Entende Entende a força Desse problema Ainda não resolvemos Essa questão Alguma coisa assim Ficou repetitivo Antes tinha ficado melhor, né? Mas você entendeu Você volta aí na live E vai ficar legal, né? Você entendeu Entende como dá pra fazer? Como isso se sustenta sozinho? Sim Aí o Igor perguntou Posso fazer só isso? É suficiente? É sim, Igor Não tem problema não É claro que assim Eu Sou uma pessoa rigorosa Eu puxo O máximo de vocês Eu acho que dá pra ser mais criativo Tá? Eu acho que dá pra usar a história Por exemplo Você pega aí Casa Grande Senzala Pega o Casa Grande Senzala Tem um capítulo Do Casa Grande Senzala Que fala da sexualidade Dos negros No tempo da escravidão E aí você chega e fala Olha, naquele tempo As mulheres Eram extremamente Submissas aos homens No sentido de Elas eram muito violentadas Física Psicológica Moralmente As mulheres eram utilizadas Como objetos de iniciação Sexual dos filhos Dos patrões Os patrões faziam O que eles queriam Aquelas mulheres Né? E isso é uma forma De mostrar como Já lá atrás na história Essa violência existia Aí você pega E faz uma comparação Com os dias de hoje Bota um caso aí recente Não vou citar não Tem um monte Pega um caso aí De uma atriz Por exemplo Que o marido bateu nela E aí você mostra Como isso persiste Mesmo Com a existência de leis Que tentam barrar esse problema Tentam acabar com esse problema Olha como fica interessante Então Igor Dá pra você fazer só isso? Super dá Dá pra você fazer só flash? Sim, tá? Fica bom Fica legal Fica divertido Fica interessante Mas dá pra ser mais interessante Dá pra ser mais legal Dá pra ser mais criativo Posso misturar flashes e história? Pode Você pode usar flashes da história Mas eu acho que é muita coisa Muitas vezes a gente Acaba querendo botar tanta coisa Na nossa introdução Que ela fica enorme Segura nas 5 6 linhas 7 no máximo Pra fazer uma contextualização Bem legal Lembra que ainda tem que botar a tese Então dá uma segurada nela Acho que não precisa botar tantos elementos Mas Você escolhe o jeito melhor de fazer O que eu digo é É suficiente fazer flashes? Sim Vale juntar com história? Vale Vale usar só a história? Vale Vale usar uma música? Vale Vale usar muita coisa nessa redação Tá? Inclusive Agora há pouco a gente estava Fazendo uma live Com a galera do Redação Master Que é um curso que a gente tem Que nos descomplica Pra assinantes VIP E também Pra quem assinou o nosso curso Redação Master A gente tem aulas terças e quartas Terça Aulas teóricas Como foi a de hoje E nas quartas Aulas de discussão de tema Essa quarta a gente nem vai ter Porque é feriado A gente vai ter na quinta Uma aula sobre Democratização do acesso à cultura Vamos ter uma participação Super especial aqui com a gente A gente cada semana Tá trazendo um especialista Da área A gente já trouxe uma antropóloga Pra falar de cultura A gente já trouxe Uma jornalista Pra falar da questão do racismo Da intolerância Foi super legal E eu tava fazendo uma live Com a galera Num grupo fechado Que a gente tem Pros alunos do Redação Master Uma música do Chico Buarque Sim A Que é linda Linda, linda E triste demais Triste demais E aí eu Dissequei mesmo Aquela música com eles Eu olhei cada ponto Cada verso Falei sobre cada verso Sobre o que quer dizer Sobre qual é a história Que tá sendo contada E cara Super dá pra você usar Uma redação sobre racismo Sobre homicídio de negros Muito maneiro Tá muito maneiro Então aproveita isso No teu texto Isso é legal Pra tua redação Isso vai chamar atenção Pensa que a redação É como se fosse Um desfile de carnaval Veio o Abriá-las Você vai fazer o que? Não sei se o Abriá-las For muito bom Muito bom Muito bom Você vai ficar interessado No restante Ah e se for chato Você pode ficar interessado Ainda não pode? Pode Se for tua escola Do coração E tal Pode ficar interessado sim Mas nem sempre a gente fica As vezes a gente Até muda o canal Né? Quando o Abriá-las É bom É aquele Abriá-las Que chama atenção A parada muda A gente corre atrás E a gente vê o desfile todo Então o teu Abriá-las É a tua introdução Se a tua introdução For muito boa Ela vai chamar atenção Para o restante do texto Beleza? Então essa foi a pergunta Do querido Igor Castilho Calma aí Deixa eu botar o check aqui Só para a gente não ter problemas Né? Igor Muitíssimo obrigado Pela sua pergunta Tchau 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 Tchau